Eita, esse aqui é muito wallhack, mano, nossa, esse hatred, mano, esse cara é tão wallhack que dói, olha isso, mano, meu Deus do céu, mano, ele me matou também, acabou de me matar Eita, mano Fala, meus manos, como é que vocês estão? Espero que tudo bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Call of Duty Warzone aqui no canal E, manos, hoje eu quero levar vocês numa viagem ao lado obscuro, ao lado oculto do Warzone Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma coisa no Warzone chamada Shadowban Esse ban, ela é quando você não é permanentemente banido, mas a Activision coloca sua conta sob revisão Então, eles vão verificar se você é ou você não é hacker de acordo com as denúncias que você recebeu Então, você é colocado em partidas onde você não consegue controlar o seu ping, por exemplo Você não cai em lobby BR, você cai em um lobby muito lagado, normalmente é lobby NA ou lobby mais distante do que isso E você cai com outras pessoas que fizeram coisas ilícitas, é quase como uma prisão do Warzone ali Você vai estar junto com a galera meio esquisita Então, vai ter pessoas lá que foram banidas injustamente, tomaram Shadowban injustamente Mas vai ter também pessoas que usam hack descaradamente, pessoas que usam glitch Até porque você pode tomar Shadowban ou até ser banido utilizando glitches do jogo Como, por exemplo, aqueles de entrar dentro do chão E é isso que eu vou mostrar exatamente para vocês, mano Eu vou mostrar um time que ele sabia exatamente como manipular o mapa para entrar dentro das paredes do chão E utilizar do glitch para vencer as partidas E é simplesmente bizarro, tá? Eu queria agradecer o Flames, que foi a pessoa que tomou Shadowban O Flames, ele é legítimo, mas ele é muito bom Então, ele tomou muita denúncia E por tomar muita denúncia, ele acabou tomando Shadowban E ele me chamou e falou Iron, tu quer ver esses lobbies? Eu falei, quero Então, eu acabei entrando nas partidas com ele E a gente assistiu isso aí Então, fica com o vídeo Se você curtiu esse vídeo, não esquece, mano Se inscreve, deixa o seu like para não perder os próximos Um abraço para vocês, bora para o vídeo Significa que a empresa não tem certeza se ele está vendo através das paredes Olha, olha esse cara Olha o cara, eu estou expectando, velho O que, o que, o que? Deixa eu ver no tal lado Assiste esse humilde link aí É os caras do nosso time anterior, velho Olha onde que os caras estão, velho Meu Deus, clã O cara está fazendo glitch de speedrun Por isso que esse cara está me fazendo banho, ó O cara fez glitch O cara está fazendo glitch de speedrun aqui dentro da ressurgência Olha isso aí, ó Daqui a pouco ele zera o jogo em oito minutos Olha isso aí, mano Cadê os titados? Será que morreram? Não é possível Não, não morreram, não Mas os titados não vão conseguir matar eles Mesmo com o aimbot aí, se eles estiverem aí dentro, tá ligado? Acho que a gente encontrou coisas melhores do que os titados Deixa eu ver se o cara aqui que não está dentro, ele faz o glitch Para a gente ver como é que entra na parede aí O inimigo reassegurou a rede Os caras já estão dentro da... Olha aquele ali, mano Ah, tem uma parede no meio, não vai acertar Mano, literalmente não tem paredes para ele Ele está olhando um prédio ali e tem uns caras entrando Como se fosse um The Cine, sabe? Como que o Iron caiu com esse cara? O Flames me chamou para... Para a gente dar umas assistidas aqui nos lobbies de Shadowban Só lobby maravilhoso, mano Mano Cara, eu acho que os titados morreram, tá? Não é possível, mano Não é possível, velho Eles estão lá, mano Tem perigo aquele cara... Olha isso aí, velho Meu Deus do céu, mano Aí depois os caras... Aí depois esses caras, os caras que vão postar no Twitter assim Pô, mano, tomei Shadowban, velho Nunca usei hack Olha isso, olha isso Olha aí, ó Olha o outro O cara lá em cima não faz nem ideia do que está acontecendo, mano Dois caras, feras e humildes Parabéns pelo trampo Braço, teu nome de coração Boa e abençoada semana Valeu, Guilhermão Pela doação nesse domingão aí, mano Valeu, gigante Guilherme Carvalho ajudou com R$27,90 Dois caras, feras e humildes Parabéns pelo trampo Abração Boa e abençoada semana Valeu, mano Obrigado pela doação, mano Eu tô de queixo caído aqui, velho Com esse glitch aí Porque, às vezes Você encontra um lugar dentro do chão Tipo, como era em Caldeira ou em Verdansky E, tipo É um lugar onde você... Você não tem pra onde ir, tá ligado? Você fica dentro do chão num lugar ali Se você sai E aqui não, mano Ele tá andando o mapa inteiro, velho Ele tá andando o mapa inteiro dentro do chão, mano É por isso... Ei, Flames Foi por isso que a gente ganhou a partida passada, mano Os caras passaram a partida toda aí, mano Era Ó, ele saiu, ó Saiu de dentro, ó Mano, o jogo dele tá todo bugado Ele literalmente... Ele tá... Pra onde? Acabei de ver O chitado saiu O chitado saiu da partida? É, os caras saíram Mas peraí, peraí Eu quero ver como é que eles vão ganhar essa partida Lobby Shadow Bans Vai, é Lobby Shadow Bans solo é pior, mano Isso ia ser muito engraçado se tivesse solo, mano Duas é mais fácil ser o iPad também Duas é legal Hack não, glitch Não, isso aí é um glitch Isso é um glitch Morreu Morreu É isso que dá, mano O cara não sabia nem onde ele tava pisando aí, pô Aí, ó Aí, o cara embaixo da piscina Aí, ó Aí, ó O cara tá literalmente embaixo do chão da piscina Caraca Aí, ó Olha isso, mano Mano, o chão tá todo molhado pra ele, ó Olha aí, ó O que é isso, velho? Denuncia não, mano Isso aconteceu do nada Aham É, aconteceu do nada Pro time inteiro Sem querer Claro Mano, olha isso Eu queria ver a visão do cara que tá mirando nele Pra ver como é que o cara tá vendo, entendeu? Meu Deus Porque os cara não tão vendo ele, tá ligado? Eu tô certeza que os cara não vê ele, ó Aí, ó Aí, o cara vai pra loja, ó Caraca, sensacional, mano Você tá entre os cinco melhores Bom trabalho Tem um drone bomba? Será que o drone bomba mata ele? O cara viu ele, o cara viu ele O cara tá vendo ele Então, é porque ele tá chitado, eu acho É, provavelmente vai virar os chitras aí É impossível de atirar nele É, impossível, exato Mano, ele vai atravessar pra safe por baixo d'água, ó Peraí, ele tem um wallhack? Ele sabe onde o cara tá também, mano Ele tá de wallhack, velho 3D1, vai ganhar Não, e ele tá de wallhack também, ó Ele fica vendo onde os cara tá, ó O que ele tá fazendo, mano? Saiu! Meu Deus O cara é expert de bug, mano Caraca, o cara masterizou o bug, mano Caraca, sensacional, mano Caiu uns caras agora aí, viu Tem um cara atrás de tu, Flames Mano, eu dei um ban Ah, velho Eu dei um ban e hop Nada a ver aqui, mano Caiu uns caras aí no topo O cara me seguindo aí, mano O cara te seguindo aí embaixo? É Eu não sei nem onde é que tu tá Ele vai, tá aqui nem em cima do negócio Ele vai descer Ai, nossa Peraí, deixa eu entender o que aconteceu É chitado, é chitado Level 440, mano Peraí Não, é não É, é, é Quer dizer, eu não Tá, eu tô confuso Foi muito headshot, tá ligado? Foi muito rápido que ele me matou Meu Deus, eu vou morrer Ele pode só Ele pode só ser um Flames 2.0 aí, pô E tomou Shadowban, não sei Mas ele Mas ele me deu uns Ele me deu uns headshots sinistros também Mas eu realmente não sei Ele tá ali, ó Eu acho que é ele ali, ó Mano, tem um stack de chitado aqui, certeza Ah, entrou aqui no túnel, ó Tu tá aí embaixo, é? Tem uns cara muito louco aí embaixo Mano, tem dois carros aqui no túnel Meu Deus do céu, mano Que isso? Como é que eu tomei tiro? Tá aí, você tá no túnel? Peraí, tem um cara correndo atrás de mim Achei que você tava no túnel Não, peraí Ai meu Deus Eu vou morrer pra taquério Nossa, eu morri realmente pra taquério Que lobby bizarro Estranhíssimo, mano Pior que o cara joga bem e tá usando o hack É exatamente essa impressão que eu tive, tá ligado? Que o cara joga bem e tá usando o hack, entendeu? É, deve ser os caras que recorreram Deve deixar que é chitado Mas não é É, então tem chance, exato Vai pra zona segura Tem um cara caindo em cima Atrás de ti, Flames Fã de inimigo ativo Aleazos na área Tá, eu vou lá Bizarríssimo, velho Eu tô só de pistola Não tenho arma, não Eu vou pra cima, mesmo assim Peguei um aqui Gente, tem um time aqui comigo, fio Vamos morrer pro gás Eles também vão Esses aí não são chitados, não Esses aí não são chitados, não São só estranhos Ai, ó Tô à frente aí, ó Ai, meu Deus Boa Flames, o colecionador de Shadowban Ah, eu acho que Quem é o cara que mais tomou? Acho que é o Flames mesmo, mano Mais tomou Shadowban, mano No lançamento do MW eu tomei vários também Tomei três Inimigo descendo na área De olho no céu Foi, eu lembro que tu tomou no lançamento do MW Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga Acha as estações de transmissão e assegure a inteligência antes É, eu acho que esse lobby é também Foi Nossa, tem muito cara em volta de mim aqui Muito cara em volta de mim, véi Meu Deus Meu Deus Que? Ah, é no glitch É no glitch? Tem cara no glitch de novo? É o mesmo, tia? Os mesmo caras, não? É os mesmos É os mesmos, cara, véi Manoso kick de novo, mano Fazendo... Ei, quem foi aí que tava no meu chat e falou aí que foi sem querer que os caras fizeram o glitch? É sem querer de novo, véi Aí, ó, sem querer de novo, ó Porra, os caras fizeram... Os caras devem estar entrando na partida assim Poxa vida, cara De novo, mano Poxa, mano As pessoas vão pensar que é de propósito, cara Poxa vida, cara Ele tá vendo a minha live? No way Mentira Mano, ele fez sim com a cabeça, velho Não, não tem como ele tá vendo a minha live É lá o BNA, né, mano Por que que ele fez sim com a cabeça? Deixa eu perguntar aqui Vou perguntar Aqui, ó Manoso kick Você está vendo a minha live? Faça sim com a cabeça Eu já morri de mim Meu Deus do céu Eu já morro Meu Deus Mano Ui Ó o cara nadando ali em cima dele Nossa, ele vai morrer Meu Deus O que tá acontecendo, cara? Mano, ele tá... Ele entra na água e... Eu acho que ele sabe de tudo, eu acho Os caras desenvolvedor, mano Não é possível, mano Ele jogou nas térmicas nele mesmo Ele vai pegar um spot melhor Que esse aí não tá atravessando não as balas Mano, o cara sabe o que tá fazendo, pô Ninguém tá à toa O cara não tá à toa não, fi E detalhe Detalhe, o cara tem bala eterna, viu Tadinha Aí, ó O inimigo reassegurou a rede Acabou pra gente Ué Ué Que vantagem é essa que o cara tá usando? Que é a vantagem de entrar no chão? Ei, mano Essa K-47 dele tá igual a minha Será que é a minha? Mano, imagina os caras morrendo pra ele assim Tô indo Tô vendo aqui Eu acho que é a minha K, mano Foi ele que me matou? Eu não lembro, eu acho que não Bizzarríssimo, mano Quando começa a partida Vai direto pro túnel Eles usam o carro pra entrar pela parede Ah, eu tô achando que é isso mesmo Eles pegam o carro Porque lá dentro do túnel tinha dois carros, ô Flames Olha o cara nadando do lado dele, ó Ele tentando dar coronhada no cara, velho Sim, esse é o novo perk É o novo perk X-Men Você desbloqueia ele no level 200 Você virar... Como é o nome daquela... Aquela que atravessa as paredes? A... A Linsey Linsey, não sei o que Esse aí tá normal, né? Esse aí? Esse aí tá normal Mano, os caras masterizaram a gameplay dentro da água, mano Gameplay aquático Tô indo Aquaman É, velho Os caras masterizaram aí o Avatar Ah, eles não vão mais conseguir entrar, não Ele morreu? Ele não consegue mais entrar, não Morreu Morreu Aí ó, quando sai do glitch Quando sai do glitch morre então, pois é Morreu Se for igual ao BO4, basta entrar no lugar apertado e ao abrir a porta pra sair você se teletransporta pra dentro Não entendi Não compreendi Nesse lobby sobrevive quem pagou o hack mais caro Tomou, fiote Tomou Segunda vez que a gente expecta os mesmos caras, velho Eu queria ver aquele cara que o Flames falou lá, o tal do Hatred Que ele é top 250 Dark Knight Ah, ele só desbloqueou o Colin Card, né? Ele nem chegou a chegar, a pegar Ah, tá Ó esse cara aí com uma kill aí, ó O que que esse cara tá fazendo nesse lobby, velho? O que que esse jovem tá fazendo nesse lobby, mano? Flames tá com a voz do Darth Vader? Não, a voz dele tá normal pra mim Só se pra vocês tá estranho, mas pra mim tá normal Uh Tomei um tiro Tomei um tiro Será que tem algum shitado aí dentro nesse lobby? Eu acho que não Deixa eu ver Parece que tá normal Ainda tá a Iroca meio pipocando Ah, mano, pode ser porque Pode ser alguma interferência Porque eu tô usando a placa de captura pra passar o áudio dele, entendeu? Eu tô usando o Discord aqui no... No PC de gaming Mas começou agora a ficar assim? Antes não tava assim, não? Não, não, é meu microfone que tá de Shadow Bunda Deixa eu ver É É É É, é pior que tá travando mesmo Antes tava normal? ür, tá? O